Nove meses com Maria, é uma novena poderosa da anunciação ao nascimento do Senhor Jesus. Fique conosco esses nove meses e verá muitas graças em sua vida. Nove meses em Deus, de oração, aprofundamento na fé, esperança, Deus falando conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dezoito de maio. Meu irmão, minha irmã, já deixa o seu like também, depois dessa oração inicial e antes da oração final, coloque o seu pedido de oração aqui. Peço desculpas pelo horário. Eu achei que eu tinha gravado essa oração, e ontem eu fui pregar num retiro, cheguei mais de duas horas da manhã em casa, e eu esqueci completamente. Quando eu fui, eu gravo, e depois eu ouço pra poder fazer a novena, junto com vocês. Quando eu fui rezar, cadê? Não tinha feito. Mas graças a Deus, antes tarde do que nunca. Hoje nós vamos dar continuidade naquilo que nós começamos ontem. Maria é também nossa vida, porque nos alcança perseverança. Falando ainda, sem Maria não alcançamos esta graça da perseverança. A Santíssima Virgem é por tudo isso que nós falamos ontem, chamada de plântano. Eu me elevei como plântano à borda d'água nos caminhos. Eclesiástico 24, 19. Diz o cardeal Hugo que as folhas do plátano são semelhantes a um escudo. Assim se explica a proteção de Maria para com aqueles que a ela se acolhe. O beato Amadeu dá uma outra razão a essas palavras e diz. Assim como o plátano, com a sombra dos seus ramos, defende os seus transeuntes da chuva e do sol, do mesmo modo, sobre o manto de Maria, acham os homens refúgio contra o ardor das paixões e a fúria das tentações. Então, se você está tendo muitas tentações, uma paixão desenfreada, refugia-se no coração imaculado da Virgem Mãe, minha irmã, meu irmão. Infeliza as almas que se afastam dessa defesa e cessam de venerar a Maria e dela se recomendar nos perigos. O que seria do mundo se não nascesse mais o sol? Nada mais do que um caos de trevas e de horror. Pergunta e responde São Bernardo. Retira o sol e que será o dia? Perca uma alma a devoção para com Maria? E que será se não trevas? Sim, a alma ficará cheia daquelas trevas de que fala o Espírito Santo. Nos salmos, pusestes trevas e foi feita a noite. Nela transitarão todas as alimárias da selva. Salmo 103, versículo 20. Quando em uma alma já não resplandece a divina luz e anoitece, ficará ela sendo o covil de todos os pecados e dos demônios. Ai daqueles, exclama Santo Anselmo, que desprezam a luz deste sol, isto é, a devoção a Maria. Com razão temia São Francisco de Borja pela perseverança dos que não davam provas de uma especial devoção à Santíssima Virgem. Perguntado certo dia aos noviços, pelos santos de sua devoção, conheceu que deles alguns não eram especialmente os de voto de Nossa Senhora. Advertiu aos mestres dos noviços que olhasse com mais atenção para aqueles infelizes. E, de fato, todos eles perderam miseravelmente a vocação e saíram da companhia. Razão sobrava, portanto, a São Germano, ao chamar a Virgem de respiração dos cristãos. Pois, como o corpo não pode viver sem respirar, tampouco pode a alma sem recorrer e recomendar a Maria, por cujo intermédio adquirimos e conservamos com segurança a vida da divina graça. O beato Alano, assaltado uma vez de uma forte tentação, esteve em termo de perder-se por se não ter encomendado a Maria. Apareceu-lhe então a Santíssima Virgem, e, para o fazer mais advertido em outras ocasiões, bateu-lhe levemente no rosto e acrescentou, se te houvesse recomendado a mim, não terias corrido de tão grande risco. Que maravilha, meu irmão, minha irmã. Que maravilha poder ter esta intimidade com Nossa Senhora, esta intimidade com a Virgem Mãe. Que esta novena te ensine, através das orações do Vim de Espírito Santo, através das orações que nós fazemos agora no final, mas, principalmente, através desse livro, As Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, ensine a você, ensine a mim, ensine a todos nós, a recorrermos, a termos a plena consciência de que a Virgem Mãe mora ao nosso lado, está sempre conosco. Vamos continuar a oração. Oração da gravidez da Virgem Mãe. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundastes o seio virginal de Maria, e a escolheste para ser Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família, e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela sua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nessa novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada, grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido de oração ou escreva ele nos comentários. e repita comido agora. Eu confio, amo, e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Reze comigo agora um Pai Nosso e três Avemarias. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos paroquiais e nos seus status do WhatsApp. Deus te abençoe e viva Cristo Rei!